Miii-mii-mii-mii-mii! Show da família Gato! Vamos lá! Miii-mii! Teamiii! Vejam! Legal! Vamos fazer uma festa surpresa pra mamãe! Vamos encher um balão Um balão azulzinho Voou pra longe Vamos encher um balão Eu vou te dar um balão Puxa! É um balão de estrela! Obrigado, papai! Jimmy, vamos lá pendurar o balão Vamos encher um balão Um balão amarelinho Estourou Vamos encher um balão Eu vou te dar um balão Puxa! É um balão de flor! Obrigada, Jimmy! Jimmy! Isso é pra festa e surpresa da mamãe! Tudo bem! Vamos encher um balão Lá, 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 lá Um balão vermelhinho Legal! É um balão de coração! E eu tive uma ideia Puxa! Feliz aniversário! Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra mamãe Parabéns pra você Eu te amo, mamãe! Eu te amo, querida Que bom!